E aí galera do Baixa Aqui Jogos, a gente continua na nossa cobertura da BGS 2012. Hoje a gente vai dar um passeio pelo stand da Microsoft e a gente já começa com coisa quente, Halo 4, que é um dos destaques desse stand. Eu tô aqui com o Vinicius, ele tava jogando uma partida de Halo 4 e o cara mandou bem, tava rolando um multiplayer, aqui eram 4, e o cara ganhou, o cara venceu as partidas, quantos você matou pra ganhar? Ah, eu fiz 300 pontos, foi cara pra caramba. E aí, o que você achou do jogo? Tá melhor, você conheceu os anteriores? Tá, tá bem melhor, quem gosta da franquia Half Dutch, não sei o que, eles ajustaram o comando, tá um jogo bem mais dinâmico. Foi difícil essa partida aí? Foi, a molecada jogava bem. Ah, mas eu vi várias horas na sua tela, you are the king, você é o rei, o cara morreu pouco, eu vi aqui o cara morreu pouco, hein. Ah, morri pouco, mas é, jogava bem, jogava bem. O jogo tá melhor, como é que estão os gráficos, a ação, o que você achou? O gráfico tá bem melhor, o jogo bem mais dinâmico, é um jogo mais pegado, mais rápido. Maravilha, esse foi o Vinicius, aprovou o Halo. Tá aprovadíssimo. O Halo é um grande destaque da Microsoft nessa BGS, e o cara que aprovou, o maluco matou um monte ali e aprovou. Atrás de mim tem um carro de corrida bem encarado, bem potente, ó. Tá vendo que embaixo tem o patrocínio da Xbox 360, esse é um carro de stock car. Esse carro aqui, de várias vezes durante a BGS, os caras ligavam esse carro, e o nosso stand tá bem ali, bem pertinho da Microsoft. Era uma barulheira que vocês não têm noção. Esse carro tá aqui pra divulgar também a marca Xbox e também o Forza Horizon. A gente acabou de ver o Halo, o Halo 4, mas o Forza Horizon também é um grande título da Microsoft pra essa BGS 2012. A gente acabou de ver um pouquinho do Halo 4 e do Forza Horizon, que são os dois principais jogos da Microsoft na BGS 2012, mas tem outros títulos também. Aqui tem o Fable The Journey, né, que mostra usando o Kinect. E do lado do Fable The Journey, tem uma parte também muito movimentada nesse stand, que é a do Dance Central 3. Muita gente vem aqui pra dançar, e é curioso, porque essa é uma versão demo, só tem três músicas. O nosso stand tá ali perto, então, essas três músicas foram a trilha sonora desses quatro dias de BGS que a equipe do Baixo Aqui em Jogos teve aqui em São Paulo. Tô aqui com a Júlia, ela tava requebrando o esqueleto ali no Dance Central, Ela tá até ofegante, deu pra dar uma cansada, hein? Deu, deu sim, com certeza. Ela tirou cinco estrelas, ela dançou muito bem, você tá vendo nas imagens aí? E aí, curtiu o jogo? Não, sim, eu nasço muito. Eu já joguei os outros dois. Ah, é? Jogou? Então o que você achou? Você achou que isso tá melhor? Tem como comparar? Não, tá praticamente a mesma coisa, só que na fila eu tava vendo que tava... Eu não sei, eu acho que o jogo ficou mais exigente. Passos tão mais difíceis? É, então, é que como só tem três jogos pro demo, então não dá pra saber como é que é o nível dos outros jogos. Eu sei bem disso, eu comentei com eles que a trilha da nossa BGS, que o nosso estande tá ali pertinho, foram essas três músicas. É, então, então com essas três músicas não dá pra saber exatamente como é que tá o nível. Mas com o Wondra 100, um dos mais fáceis que tava lá, não era tão fácil. Até que você tá até... Conseguiu respirar, vai ficar claro com o móvel, né? Consegui, sim, sim, sim. Parabéns, Júlia, dançou muito. Valeu. Passando pelo Dance Central, bem do lado do Dance Central, tem uma galera aqui jogando o FIFA Soccer 13. E a gente vai finalizar esse passeio pelo estande da Microsoft aqui na BGS 2002. E a gente vai finalizar esse passeio pelo estande da Microsoft aqui na BGS 2012 com o Kinect Training. Tá vendo lá um garotinho exercitando. E tá aí, galera, Halo 4, Forza Horizon, Dance Central, tem uma galera jogando o FIFA também, Kinect Training, até um carro de corrida. Esses foram os destaques aqui do estande da Microsoft na BGS 2012. E você continua ligado no Bastic Jogos, que a nossa cobertura continua. E você continua ligado no BGS 2012, 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 e